Eu estou usando os conteúdos personalizados da Decalino, ela é uma criadora de conteúdos personalizados para a The Sims. Se você quiser baixar, o link está aí embaixo. E agora chegou a vez dos Night Lights, né? Que são os filhos do Banguela com a Flora da Luiz. E, obviamente, eu não vou fazer eles pequenos, porque não tem como fazer eles pequenos. Eles vão ficar do tamanho do Banguela e da Flora da Luiz. Então, caso você quiser pensar que eles estão adultos, eu recomendo, né? Tipo, porque vão ficar tudo o mesmo tamanho. Então tá, são os Night Lights adultos aí, no caso. E são o Pouncer, a Dart e o Rough Runner. É o nome deles, né? No caso. E estou começando com o Pouncer. Que ele que é o branquinho e tal. E aproveitando que eu tô no começo do vídeo. Gostaria de avisar aos senhores. Que eu estou produzindo um vídeo bem diferenciado. Bem, tipo, bem diferente do que tudo que eu já postei aqui nesse canal. Caso você me acompanhe no Instagram ou no Twitter. Você provavelmente já sabe disso. Aliás, me acompanhe no Instagram e no Twitter, por favor. O link fica aí embaixo, na descrição também. Ou no primeiro comentário fixado, ok? E na Twitch também, porque eu vou começar a fazer a live em breve lá. Então, se você quiser me seguir, o link de tudo fica aí embaixo. Mas, voltando ao assunto. Eu tô produzindo um vídeo já faz um tempo. Tipo, desde fevereiro que eu estou pensando. E produzindo, né? Escrevendo o roteiro desse vídeo. Agora, né? Ele já está bem próximo de sair. Talvez, talvez. Seja o próximo vídeo deste canal. Eu ainda não tenho certeza. Pois, estou fazendo esse vídeo dos Nightlines algumas semanas antes, né? De ele ser postado. Então, quando ele for postado, eu ainda não tenho certeza se o meu vídeo diferenciado vai estar pronto. Mas, o que eu sei é que é bem provável que sim. Porque eu vou ter bastante tempo pra trabalhar nele. Então, se inscreva nesse canal pra você não perder esse vídeo. Porque eu garanto pra vocês que é algo realmente bem diferente do que tudo que eu já postei aqui antes. E é um vídeo um pouco... Vai, é um vídeo interessante. É... Eu realmente tô bem orgulhosa do que eu tô produzindo nele atualmente, né? Até o momento. E se tudo ocorrer perfeitamente como eu imagino, vai ficar muito bom. Mas, ok. Voltando para os nossos Nightlines. É... Eu já fiz o Pouncer. Que, no caso, é pintar ele todo de branco. E fazer os detalhes em preto, né? E aí, colocar a cauda. Porque a cauda tem opção também de vir aquela cauda que é preta com branco. Agora, eu já estou na Dart. Que a Dart, ela é a minha favorita. Sério, de todos os filhotes, eu realmente gosto muito da Dart. Sei lá, eu simpatizo muito com ela. Eu acho ela muito fofa. Aí, no caso, ela tem que pintar ela toda de preto, né? E pintar a barriga dela de branco. As patinhas, o pescoço e a parte de baixo da boca. Ah, e lembrando para vocês que não vai ficar para download porque tem conteúdo personalizado e não tem como eu colocar na minha galeria da Origin. Mas, se você quiser baixar o conteúdo personalizado, como eu disse antes, o link do site da Dekalino fica aí embaixo na descrição, tá? É o primeiro link e é bem fácil para baixar, né? Também é só clicar lá no link que eu colocar e vai ser o primeiro link do site para download. E é bem fácil de baixar e é bem fácil de colocar no jogo também, caso você tenha alguma dúvida em como colocar conteúdo personalizado. Tem vários tutoriais aí no YouTube. É bem fácil mesmo, é bem prático. Não leva nem cinco minutos, na verdade, tipo, um minuto para você baixar e colocar lá, ou até menos do que isso. Na verdade, depende da sua internet, né? Mas é realmente bem rápido, caso você saiba como fazer isso, né? Mas, qualquer coisa, como eu disse, é só ver um tutorial no YouTube. Aliás, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, saiba que eu também já fiz a folha da luz e o banguela. Você pode ver eles clicando na minha playlist de The Sims, ou então você também pode clicar em cima no cardzinho que tem o vídeo deles, ok? Aí tá, esses olhos que eu coloco nos banguela, eles também são conteúdo personalizado. Eles vieram junto com as roupas da Decarina e tal, porque se fosse para colocar os olhos comuns, seria um pouco estranho nos banguelinha, né? Então, aí eu já coloquei os olhos que vêm junto com ela e tal. Agora eu tô fazendo o Rough Runner, que ele é um pouco parecido com a Dart, só que os detalhes, né, em branco deles são diferentes e tal. E o olho dele é verde, o olho da Dart é azulzinho. Tá, aí nessa parte eu tô pintando ele de preto, né, que tem que pintar eles todinhos, inteirinhos de preto. E aí logo em seguida eu já fui colocar a cauda aqui. A cauda é a mesma, né, a mesma cauda da Dart, que é essa cauda preta com uns detalhes brancos. E aí eu já aumentei a cabeça dele, né, porque é mais prático aumentar antes de você colocar as roupinhas do banguela e tal. E alguns deles, acho que a Dart e o Pouncer, eles têm uns detalhes nas costas que, sabe, essas pontinhas que eles têm nas costas, né, esses bagulhinhos pontiagudos. Então, essa parte deles tem detalhes, por exemplo, a Dart é toda preta e esses detalhes nas costas são brancos. E o Pouncer, ele é todo branco e esses detalhes nas costas são pretos. Só que não tem esses detalhes nas roupas deles, certo? E não tem como eu pintar também, porque sempre que entra na parte lá de pintar, a roupa dele sai e fica só o cachorro. Então não tem como eu pintar essa parte especificamente. E acaba ficando assim com esses detalhes a menos, só que não fica, né, tipo, não deixa de ficar bonitinho. E é um detalhe mínimo e tal. Só achei que seria legal eu adicionar isso aqui e falar pra vocês. Eu comecei a pintar o Dart e ele tem uns detalhes bem bonitinhos nas patas. Parece que ele tá usando uma bota e ele também tem essa parte na barriga, né. Tipo, você tem que pintar a barriga dele de branco também. E aí as patas você faz bem em cima, tipo, a parte da frente das patas você faz bem em cima. E aí a parte de trás você tem que pintar até a barriga mesmo. Que tem que, o branco tem que chegar no branco da barriga. E o rabo dele também tem uns detalhes em branco. E no final do vídeo eu vou colocar umas fotos deles pra vocês. Deles todos, né, dos Night Lights, do Banguela e da Fúria da Luz. E eu também vou colocar um vídeo pra vocês verem como eles ficam na gameplay do jogo, né. Nos mapas, interagindo com os Sims e tal. Eles não ficam estranhos, eles ficam bem bonitinhos. A única coisa é que eles não ficam o tamanho real dos dragões no filme, né, de como tem o Nostradão. Eles ficam do tamanho de um cachorro. Porque é um cachorro com as roupas deles, né. Fica muito fofinho. Com certeza eu vou jogar com eles em algum momento. Caso vocês forem jogar também. Vocês me falem nos comentários, né. Tipo, ah, Liv, eu achei fofinho. Vou baixar pra jogar aqui também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deles. E até o próximo vídeo. Que vai ser um vídeo bem interessante, ok? E até o próximo vídeo.